O Plano Nacional de Apoio e Fortalecimento das Polícias Militares foi assinado pelos ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Defesa, General Silva e Luna. De acordo com o general, a iniciativa vai valer para todos os estados e já estão previstas 30 ações de colaboração. A maior parte dos verbos que operacionalizam essas ações está na parte de cooperar, na parte de colocar à disposição, de apresentar sugestões, de colocar estruturas à disposição, de auxiliar no planejamento. Isso aí vai para as áreas de logística, de inteligência, de cooperação na área de ensino, de capacitação de pessoal, de treinamento, inclusive em visitas. A integração vai ser feita principalmente com o comando de operações terrestres do Exército. Segundo o ministro Raul Jungmann, o plano deve fortalecer também a atuação da Inspetoria Geral das Polícias Militares. O que esse acordo, essa parceria aqui propicia, é que você possa agora colocar o Exército como assessor, como apoiador, como consultor, levando todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, seja em logística, seja em operações. Eu disse aqui que o Exército e as Forças Armadas têm das melhores formações do mundo, não tenha dúvida disso. Eles vão colocar tudo isso à disposição das polícias militares, para que elas atuem melhor, para que elas patrulhem melhor, para que elas tenham uma melhor inteligência, para que elas tenham maior integração. Isso tudo se refletindo na melhoria da segurança pública. Obrigado.